O Outubro Rosa é uma campanha que o Brasil abraçou inspirado na campanha iniciada nos anos 90 nos Estados Unidos com a finalidade de prevenção, rastreamento e tratamento de câncer de mama. Entretanto, a mama tem aberto oportunidades para a gente transformar esse mês de um outubro além do rosa. Aproveitamos essa oportunidade para que a gente conscientize e faça rastreamento de câncer de colo do útero que no país da gente ela tem uma expressão infinitamente maior do que na maioria dos países desenvolvidos. Nós aproveitamos essa oportunidade também para fazer uma avaliação de uma forma geral dessas mulheres. Então, nós observamos obesidade como uma doença extremamente prevalente por seus riscos hipertensão, diabetes, configurando síndromes metabólicas. Uma escuta atenta nos permite alcançar que status emocional essa mulher tem e quantas vezes a gente tem nesse contato, nessa escuta atenta, diagnosticado com as importantes de depressão. Também é um momento da gente avaliar os costumes de uma forma crescente às drogas lícitas, como o álcool, como o fumo. Elas têm tomado um espaço muito grande na vida das mulheres e sequestrado dela oportunidades de saúde. Então, o profissional ginecologista que tem essa expectativa de ver a mulher, não como um órgão isolado, como a mama, como a genitália, fazemos o acolhimento e damos a orientação em cima da expectativa que essa mulher tem e que ela precisa e, principalmente, identificar até onde ela pode se portar. Legenda Adriana Zanotto